Olá a todos, meu nome é Eurico. Bem, vamos resolver aqui, vamos dar mais uma sequência a esse projeto OQRJ Resolve, onde o objetivo principal é resolver provas anteriores dessa Olimpíada, até para ajudar vocês nas próximas edições da Olimpíada Estadual, ou prepará-los também para competições nacionais e internacionais. O tema dessa aula vai ser sobre distribuição eletrônica, que é um tema base da química. Algumas questões de Olimpíada cobram conhecimento só sobre distribuição eletrônica, muitas vezes ela vai ser meio que um pré-requisito para você resolver outras questões, tá? Então ela pode ser cobrada indiretamente na resolução de outras questões. Para facilitar esse vídeo, o que eu recomendo? Que vocês pausem o vídeo nesse momento aqui, para tentar fazer a questão e depois acompanhem a resolução, ok? Bem, como a prova, as Olimpíadas, elas vêm com tabela periódica na prova, muitas vezes a sua tarefa aí vai ser associar o nome do elemento com símbolo ou vice-versa. Nessa questão especificamente, ele está pedindo qual distribuição de elétrons na hora de preenchimento energética, qual sua alternativa será correta em relação ao polônio? polônio. Lembrando aí, polônio, elemento de símbolo PO, na tabela periódica você encontra ele, ele ser o elemento de posição 84 na tabela, que reflete o seu número atômico. Então o polônio é formado, é um elemento químico cujos átomos possuem número atômico 84. Então, qual seria a ideia para resolver essa questão? Então, é uma questão direta aí de aplicação da chamada regras diagonais. Que é uma visualização facilitada de qual seria a sequência de distribuição de elétrons na eletrosfera de um átomo, de acordo com uma ordem crescente de energia dessas subcamadas. Então, vamos lá. Isso aí seria como se fosse um fruto aí dos trabalhos de Bohr e Sommerfeld em relação ao detalhamento de como seria a eletrosfera de um átomo. Então, segundo Bohr, existem as camadas eletrônicas na eletrosfera. K, L, M e daí por diante. E segundo Sommerfeld, nas camadas eletrônicas existiriam as subcamadas eletrônicas. Associada a quatro tipos de subcamadas ou subníveis. S, P, D e F. Quando você junta a ideia de Bohr e Sommerfeld, você começa a montar uma distribuição, uma organização da eletrosfera em camadas e subcamadas. E a distribuição dos elétrons nessas subregiões, ela segue uma ordem energética de distribuição. Essa ordem energética, o sequenciamento dela, é regido pelo que a gente chama de princípio de Aufbau, ou princípio da construção, onde a ordem crescente de energia das subcamadas, ela cresce nesse sentido dessa seta aí que eu estou indicando. Então, a distribuição de elétrons mais estável de um átomo, de modo geral, ela tem que seguir uma ordem crescente de energia das suas subcamadas. Ou seja, você primeiro vai distribuir os elétrons de um átomo em subcamadas menos energéticas e ir gradativamente indo para as subcamadas em ordem crescente de energia. Bem, uma forma de visualizar isso de um jeito mais facilitado seria usar o que a gente chama de regras diagonais, onde, a partir de uma tabela que mostra a divisão das camadas em subcamadas, ou seja, você juntando o modelo de Bohr com o modelo de Sommerfeld, você teria uma distribuição dos elétrons de cada camada nas suas várias subcamadas. E a ordem crescente de energia seria dada por esse sequenciamento aí, que são essas setas que estão nesse diagrama. Então, toda vez que você segue esse sentido dessas setas, você estaria fazendo distribuição eletrônica em ordem crescente de energia. Então, vamos lá. A outra coisa. Essa regra dos diagonais está associada a vários trabalhos de vários cientistas. Então, pode ser conhecida como regra de Madelung, regra de Janê, regra de Kletchkowski. E no Brasil, especificamente, é conhecida essa forma facilitada de visualizar essa sequência de distribuição, no Brasil é conhecida como diagrama de Linus Pauli. E é um nome basicamente brasileiro para esse... O nome é usado só no Brasil para esse diagrama, para essa regra dos diagonais. Mas, como os concursos, como as Olimpíadas, vestibulares, aqui no Brasil, usa esse termo, ele aparece também nos livros didáticos, não estaria errado em uma prova discursiva você usar o termo diagrama de Linus Pauli. Mas, normalmente, é mais conhecido pelo termo regra das diagonais ou regra de Madelung. Bem, focando na questão, você quer saber qual alternativa tem a distribuição eletrônica dos elétrons do polônio. O polônio é um átomo, ele tem prótons, nêutrons e elétrons. E, como na questão de falar do átomo nêutro do polônio, se o polônio tem um número atômico de 84, significa que ele tem 84 prótons. 84 partículas de carga positiva no seu núcleo. E, por ser eletricamente neutro, ele vai ter 84 elétrons também. Então, qual seria a sua tarefa aqui? Distribuir os 84 elétrons nessas subcamadas, seguindo essas diagonais. Então, qual seria a ideia? São 84 elétrons, dois ficariam na subcamada 1s, depois, seguindo a diagonal, próxima diagonal, passaria pela subcamada 2s, que estaria completa, depois, seguindo a diagonal, na próxima, seria a subcamada 2p, completa, com seis elétrons, depois, a subcamada 3s, depois a subcamada 3p, e depois diante. Você vai distribuindo os elétrons em subcamadas por um decrescente de energia. Atenção aí, que depois da subcamada 3p, por um decrescente de energia, viria a subcamada 4s. Ela é totalmente preenchida, ocupa mais de dois elétrons, então, até agora, já foram 20 elétrons, mas são 84 para você distribuir. Então, você segue a ordem de preenchimento. Subcamada 3d, já foram 30 elétrons, até preenche a subcamada 4p, que cabe seis elétrons ali no máximo, então, já foram 36 elétrons, e você vai seguindo o diagrama até completar os 84 elétrons do polônio. 5s², 4d10, 5p6, você preencheu todos os elétrons até os 5p6, ainda não totalizou os 84 elétrons do polônio. Então, você vai precisar de mais subcamadas, 6s², 4f14, 5d10, 5d10. Então, até a subcamada 5d10, já foram 80 elétrons distribuídos, mas eu preciso de um total de 84. Então, pela diagonal, a próxima seria a subcamada 6p, que ficaria com 4 elétrons só nessa região, nessa subregião. a única alternativa que tem uma distribuição que lembra esse padrão que a gente desenhou seria a letra C. Repara que as últimas subcamadas, 6s², 4f14, 5d10, 6p4, estão ali representados na letra C. Atenção aí, por que não apareceu toda a distribuição do átomo de polônio? O que foi feito aí foi uma espécie de distribuição simplificada. Essas subcamadas internas, que aqui eu coloquei em azul, seriam o que a gente chama de cerne do gás nobre nessa distribuição. Como assim? Em vez de você desenhar, em vez de você escrever toda a distribuição do polônio, você pode ver qual gás nobre tem uma distribuição que compreende os elétrons internos desse átomo e depois você coloca só as subcamadas depois do que seria além desse gás nobre de referência. Então, por exemplo, essa parte que está em vermelho ali que eu destaquei seria similar à distribuição eletrônica dos elétrons do xenônio. Então, você economizaria a escrita da distribuição do polônio colocando entre coxete que seria a distribuição eletrônica do xenônio e depois então, a distribuição do xenônio ela vai até a subcamada 5p6 e depois você coloca as distribuições que viriam depois. Tá? Então, essa distribuição simplificada é muito comum em livros didáticos, vestibulares, olimpíadas, etc. Bem, vamos lá. Uma outra forma de identificar essa distribuição eletrônica do polônio é você ter uma noção da distribuição eletrônica da organização da tabela periódica. Então, na tabela periódica ela tem uma divisão em linhas horizontais e colunas. Então, essas linhas horizontais é o que a gente vai chamar de períodos. Essas linhas aí é o que a gente chama de períodos. E para quem lembra dessa parte de tabela periódica, os períodos você saber a linha que se encontra o elemento, isso te informa quantas camadas eletrônicas aquele átomo daquele elemento vai ter na sua eletransfera. Outra coisa seria essas colunas. Então, as 18 colunas que tem de elementos na tabela periódica a gente vai chamar de grupos ou famílias, que é um termo ainda muito usado. Então, o que acontece? Numa coluna você agrupa elementos que vão ter semelhanças químicas que estão associadas a semelhanças na distribuição eletrônica de subcamadas finais dos átomos daquele elemento. O que significa isso? Por exemplo, os elementos dessa primeira coluna, todos ali, se você fizer a distribuição eletrônica por ordem crescente de energia, a subcamada final vai ser uma subcamada do tipo S com eletro apenas. Na segunda coluna, todos que vão estar ali vão ter uma distribuição eletrônica final terminando uma subcamada S com dois elétrons só. Tem um outro elemento que tem na tabela que também termina a distribuição eletrônica final dele numa subcamada tipo S com dois elétrons que seria o primeiro gás nobre que é o hélio. O gás hélio termina em S2 mas por suas propriedades químicas e físicas ele mas por suas propriedades químicas ele seria localizado nessa última camada nessa última coluna da tabela e não na segunda coluna no segundo grupo da tabela. Bem os elementos que estão nas seis últimas colunas tirando o gás hélio todos ali vão terminar em P todos ali vão terminar em P mais especificamente a coluna do elemento boro todos ali vão terminar em P1 a coluna do elemento a família que começa com carbono aquele grupo que começa com carbono todos ali terminam em P2 a do nitrogênio todos terminam em P3 do oxigênio todos terminam em P4 e a coluna do flúo todos terminam em P5 e do neônio até o organessônio ou seja os gases nobres tirando o gás hélio todos ali terminam em P6 então só com essa posição do polônio na tabela você já saberia que a distribuição final dele terminaria em P4 uma subcamada P com 4 elétrons nessa questão daria para o plano menos eliminar alternativas daria para eliminar a B a D e a E você ficaria entre A e C sabendo a distribuição das outras colunas você chegaria na distribuição correta do polônio por quê? os elementos que estão aqui no meio da tabela que nessa tabela aí está em que seria da terceira coluna até a décima segunda todos ali vão terminar claro tem algumas anomalias aí mas eles vão terminar em subcamadas de D1 a D10 e duas fileiras específicas separadas da tabela principal tá uma são elementos que começam depois do lantânio são chamados de lantanídeos e a outra fileira que lá embaixo são elementos que começam depois do actínio daí seria chamado de actinídeos ali os elementos vão terminar a primeira fileira dos lantanídeos de modo geral eles vão terminar de F1 a F14 tá sendo mais específico de 4 F1 até 4 F14 claro salvo algumas exceções e naquela última fileira dos actinídeos vão terminar de 5 F1 a 5 F14 todos exatamente? não por quê? olha só alguns elementos na tabela eles não seguem exatamente a regra das diagonais nessa tabela aqui são cerca de 20 elementos cuja distribuição eletrônica não segue no Brasil o chamado diagrama de Linus Pauling então aqui nessa tabela que está aparecendo aí pra vocês são os elementos que eu circulei de de verde a caixinha do elemento tá então esses elementos aí tem o que a gente chama de distribuição anômala que vai ser tema de algumas questões também de vestibular civil vestibular militar olimpíadas então esses elementos que eu destaquei aí são elementos que tem uma distribuição anômala não segue exatamente o diagrama de Linus Pauling o polônio não é o caso tá então muitas vezes pela posição do elemento na tabela você já vai ter uma noção também de como seria a distribuição eletrônica final dele e como o polônio vem depois do bloco D que vem depois dos dos lantanídeos você vai ver que a distribuição final dele teria que ter um 4F14 e o 5D10 englobando os metais de transição do bloco D e os metais de transição do bloco F para finalmente terminar em P4 já que o polônio está na décima sexta coluna da tabela às vezes usando a tabela periódica que vem na na prova isso te dá uma ferramenta para fazer várias considerações em relação ao elemento químico distribuição eletrônica densidade energia de ionização eletromagnetividade e daí por diante tá então para essa questão distribuição eletrônica seria a do xenônio distribuição simplificada e depois viria a distribuição dos elementos diferentes aí teriam dois elementos do bloco S depois viriam os elementos do bloco F depois viriam os elementos do bloco D e o polônio terminaria em 6P4 sendo o elemento representativo da família dos calcogênios ok vamos lá seguindo próxima questão é uma questão que envolve conhecimento de tabela periódica e distribuição eletrônica para ser resolvida ele quer saber qual opção corresponde à distribuição eletrônica em ordem energética de um cátion divalente de um elemento do grupo 12 aí consultando a tabela periódica você saberia quem são os elementos que estão no grupo 12 da tabela tá então tentem fazer e a gente resolve tá bem grupo 12 seria a 12ª coluna da tabela e se você olhar aqui na tabela a 12ª coluna é essa cujo primeiro elemento é o zinco seria o grupo 12 como eu comentei na questão anterior os elementos que aqui estão em azul de modo geral a distribuição final deles vai ser na subcamada D indo de D1 até D10 e essa última coluna especificamente os elementos ali vão terminar em D10 ok bem voltando aqui pra quem fez aí a resposta correta seria a letra B tá então ele quer saber qual a distribuição eletrônica de um cátion divalente de um elemento do grupo 12 bem grupo 12 seria essa coluna que começa com o zinco tá pela pela distribuição eletrônica que está nas alternativas são elementos que tem um número atômico próximo do zinco então a gente vai tomar ele como referência pra questão então o zinco primeiro metal aí do grupo 12 da tabela ele tem número atômico 30 qual seria a ideia? distribuição eletrônica primeiro você faz do átomo neutro então ficaria 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 tudo usando as regras trigonais tá 3p6 4s2 3d10 então o zinco que é um elemento do grupo 12 ele tem essa distribuição mas não é isso que ele quer na questão na questão ele quer a distribuição de um cátion divalente então o cátion divalente ou bivalente tanto faz significa que o átomo neutro ele perdeu dois elétrons tá a palavra cátion seria um íon positivo teve perda de elétrons e o termo divalente informa quantos elétrons foram perdidos nesse caso então o cátion divalente de zinco seria identificado como zinco mais dois ou seja sua decisão agora é eu vou ter que tirar dois elétrons aí vem o tópico teórico quando você quer fazer distribuição eletrônica de um íon a adição retirada de elétrons inicia de maneira preferencial na camada mais externa daquele átomo na camada eletrônica mais externa uma razão seria muitas vezes o efeito de blindagem que os elétrons internos vão gerar e um maior distanciamento do núcleo atômico gerando uma menor força de atração entre o núcleo e os elétrons finais então no caso do cátion o cátion de zinco tirando dois elétrons de onde você vai tirar esses dois elétrons você vai tirar da camada mais distante do núcleo que esse átomo de zinco vai ter e olhando as subcamadas que esse átomo de zinco vai ter o que você repara que ele tem uma subcamada 4S que está na quarta camada ou seja das sete subcamadas que o átomo de zinco tem a subcamada 4S é a subcamada mais externa então qual seria a distribuição eletrônica do cátion zinco do cátion bivalente de zinco vai ser similar a distribuição do zinco só que não vai ter mais esses dois elétrons na subcamada 4S então você vai reescrever a distribuição do zinco só que agora não teria mais os dois elétrons na subcamada 4S é como se fosse uma subcamada 4S vazia sem nenhum elétron ali uma subcamada sem elétron você não precisa informar na resposta tanto que na alternativa a letra B pode observar da subcamada 3P6 ele já escreve direto a subcamada 3D10 sendo a resposta correta tá então esse é um outro caso aí que pode aparecer em prova envolvendo a distribuição eletrônica quando ele está falando de distribuição eletrônica de íons ok vamos lá seguindo próxima questão questão da edição é de 2018 então dê uma lida aí tentem fazer já coloquei um pedaço da tabela aí para identificar os elementos que eles comentam nessa questão então faça aí para a gente resolver bem vamos lá essa questão tem um texto informativo tá e ela fala basicamente de dois elementos principais aí no texto fala do vanádio e do ferro e tópicos envolvendo a geoquímica deles bem vanádio e ferro tá vanádio metal de símbolo V ferro metal de símbolo FE vamos lá procurando na tabela você vai identificar que o vanádio ele tem número atômico 23 é o 23º elemento da tabela e o ferro é o 26º elemento da tabela então ele não tem número atômico 26 o que ele quer nessa questão ele quer que você identifique qual alternativa tem a distribuição eletrônica dos cátions trivalentes do vanádio e do ferro então a resposta seria referente não aos átomos neutros de vanádio e ferro mas sim com referência ao cátion trivalente de vanádio ou seja seria o átomo de vanádio perdendo 3 elétrons e o átomo de ferro perdendo 3 elétrons ok só seguindo aí solução para quem fez aí letra D seria a resposta correta repara que nessa questão as respostas estão também usando aquela representação simplificada uma distribuição simplificada de elementos então o que é importante saber para usar a distribuição simplificada você tem que ter uma noção de qual a distribuição dos gases nobres então por exemplo quando você usa a distribuição eletrônica do hélio você tem que saber que a distribuição dele seria um S2 quando você usa o neônio como simplificação você tem que fazer a distribuição do neônio até parar no seu número atômico que é 10 ou seja a distribuição do neônio seria 1S2 2S2 2P6 então a do neônio vai terminar uma subcamada 2P com 6 elétrons se você seguir o mesmo raciocínio o argônio que vem embaixo a distribuição dele vai terminar em 3P6 criptônio vai terminar em 4P6 e daí por diante xenônio vai terminar em 5P6 radônio vai terminar 6P6 e o organessônio até hoje o elemento com maior número atômico identificado tem a distribuição terminando em 7P6 ok? para essa questão especificamente quer saber qual é a distribuição dos cátions trivalentes do vanade e do ferro como falei na questão anterior primeiro você faz a distribuição do átomo neutro então a distribuição do vanade seguindo a regra das diagonais 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D3 você totalizou 23 elétrons distribuídos o total de elétrons em cada subcamada você apresenta como se fosse esse expoente aqui bem não é do átomo neutro de vanade que ele quer ele quer do cátion trivalente ou seja você vai tirar 3 elétrons da eletrosfera do átomo neutro como eu falei na questão anterior de onde você vai fazer essa remoção de elétrons você vai tirar elétrons primeiro dos elétrons que estão em uma camada mais distante do núcleo então o vanade determina isso quais são as duas subcamadas mais energéticas dele 4S2 3D3 vou ter que tirar 3 elétrons de onde vou tirar esses 3 elétrons primeiro vou tirar da subcamada 4S já foram 2 elétrons a menos tem que tirar um terceiro elétron seria agora na ordem pela subcamada 3D3 seria como se fosse a mais externa da terceira camada então ao invés de ter 3 elétrons ali vão ter só 2 e na distribuição eletrônica do vanádio essa estrutura interna parando 3P6 seria a distribuição do argônio então a distribuição eletrônica do vanádio mais 3 seria a distribuição eletrônica do argônio seguido da subcamada 3D2 já que a subcamada 4S vazia assim não precisa informar agora vou fazer isso para o ferro o ferro tem número atômico 26 você vai distribuir 26 elétrons seguindo a reta diagonais então aqui as subcamadas do átomo de ferro então lembrando até o 4S2 que é a distribuição eletrônica do cálcio são 20 elétrons distribuídos e depois viria a subcamada 3D nesse caso incompleta com 6 elétrons não é isso que ele quer que é a distribuição do ferro mais 3 então sua decisão agora é tirar 3 elétrons do átomo de ferro de onde você vai tirar esses 3 elétrons primeiro tirar a camada mais externa dele que seria a subcamada 4S em vez de ter 2 elétrons não vai ter mais nenhum ali e tirar agora um terceiro elétron já foram 2 tem que tirar um terceiro elétron vai ser 2 da camada 4S da subcamada 4S e 1 da subcamada 3D que agora ficaria com 5 elétrons então similar ao que a gente fez com o vanádio pode perceber que a distribuição até o 3P6 é a distribuição do gás nobre argônio a subcamada 4S vazia se não precisar preencher então vai terminar uma subcamada 3D5 com isso letra D resposta correta ok? vamos lá próxima questão distribuição eletrônica uma questão que vai ter um detalhe teórico específico aí então a questão ela fala um texto informativo sobre o elemento prata então a questão gira em torno de informações sobre o elemento prata e a pergunta final seria qual é a distribuição eletrônica para o átomo neutro de prata primeira coisa aqui só tem forma qual é o símbolo da prata ag você vai consultar na tabela periódica qual seria a posição do elemento prata na tabela você vai ver que na tabela a prata vai ser o 47º elemento da tabela ela tem número atômico 47 e com isso você vai buscar a distribuição eletrônica desse elemento então tentei fazer aí para a gente resolver seguindo o que que essa questão tem o que ela tem de diferente das outras questões o que acontece a prata é um dos exemplos de anomalia que eu mostrei no início dessa aula então os átomos do elemento prata a prata possui uma distribuição eletrônica anômala tá se ela tem uma se é uma anomalia distribuição eletrônica como identificar tá bem eu coloquei aqui nessa próxima esse próximo slide aí aparecendo para vocês quais são os elementos que tem distribuição eletrônica anômala eu listei uma tabela periódica que eu mostrei no início dessa aula então cerca de 20 elementos na tabela periódica tem uma distribuição eletrônica anômala que não segue aquela chamada regra de anonais regra de madelung no brasil no brasil chamada de agrão de lino paulo então elas não obedecem exatamente o princípio da construção ou regra de alfbal se se a prata é uma anomalia como é que eu faço para saber isso então o que acontece em várias olimpíadas ou até em alguns vestibulares específicos principalmente vestibulares militares elementos que tem anomalia na distribuição a grande maioria deles ou seja qual o caso mais comum de anomalia que pode se aparecer em uma prova o caso mais comum de anomalia envolve dois padrões tá bem o que causa essas anomalias muitas vezes são repulsões entre elétrons entre as subcamadas internas do átomo então essas repulsões intereletrônicas acabam gerando uma anomalia na distribuição desses elétrons por ordem crescente de energia e os dois padrões mais comuns em relação a isso seria o seguinte quando você faz distribuição eletrônica de um átomo e as duas últimas subcamadas dele for uma subcamada do tipo S com dois elétrons e depois a próxima com mais energia vai ser uma subcamada D com quatro elétrons essa aí seria uma distribuição teórica a distribuição real identificada em experimentos seria um elétron seria removido da subcamada S2 então seria S1 e passa aí a próxima subcamada que em vez de terminar em D com quatro elétrons vai terminar em D com cinco elétrons então você faz essa mudança automática outro padrão que envolve a anomalia é o seguinte você faz a distribuição eletrônica de um elemento e termina em uma subcamada S com dois elétrons e D com nove elétrons se isso acontecer isso aí é uma distribuição teórica na verdade porque a real você vai tirar um elétron da subcamada S então vai terminar em S1 e esse elétron vai ser transferido para a subcamada D que em vez de estar com nove elétrons vai estar completa com dez elétrons tá uma parte dos livros associam isso a uma estabilidade adquirida pela subcamada D quando ela está semi-completa ou completa ou seja com cinco ou com dez elétrons tá mas nem todas as distribuições anômalas você pode usar esse tipo de justificativa então por exemplo aqui nessa tabela aqui de baixo nessas duas tabelas eu coloquei os os principais elementos que na verdade eu coloquei os vinte elementos aí que tem anomalia na distribuição então por exemplo o cromo tá o esperado pela regra diagonais em ordem de distância tá subcamada 3D com quatro elétrons e a 4S2 por ordem de energia seria 4S2 3D4 o que foi obtido experimentalmente então essa distribuição aqui ela está errada não é correspondente ao real dos átomos de cromo vai terminar em por ordem energética 4S1 3D5 então essa que é a distribuição real dos átomos de cromo cobre apresenta anomalia nióbio apresenta um outro padrão de anomalia paládio apresenta anomalia prata que é o que aparece nessa questão apresenta anomalia platina também ouro urânio também porque eu destaquei esses daí em amarelo que são os que já apareceram em olimpíadas em vestibulares civis e militares foram as anomalias que já apareceram em distribuição eletrônica mas isso envolve outros elementos também como vocês podem ver nessas duas tabelas então por exemplo para essa questão específica ele quer saber qual a distribuição eletrônica para o átomo neutro de prata quando você segue o diagrama de Liemann-Spaulio para distribuir a prata você vai preenchendo os 47 elétrons do átomo neutro de prata em subcamadas por uma crescente de energia então ficaria 1s2 2s2 2p6 e daí por diante aí detalhe olha as duas últimas subcamadas 5s2 4d9 que é um dos padrões comuns de anomalia que aparecem questões 5s2 alguma coisa d9 e quando isso ocorre você identificou que é uma anomalia você vai agora ajustar para o que foi obtido experimentalmente em vez de terminar em 5s2 4d9 vai terminar na verdade em 5s1 4d10 essa promoção eletrônica de um elétron de uma subcamada para outra é justificada por um aumento da estabilidade do átomo final então a distribuição da prata na verdade termina em 5s1 4d10 e essa distribuição interna desses elétrons internos que eu coloquei em azul seria igual à distribuição eletrônica do gás nobre criptônio com isso a alternativa que tem a distribuição real do átomo de prata dos elétrons do átomo de prata seria o que está na letra D ok? então com isso aqui a gente fecha essa aula de distribuição eletrônica focando em questões da Olimpíada de Química do Rio de Janeiro e deem atenção maior a como montar o diagrama de Linus Paul e a regras de algonais quando for necessário tem atenção na distribuição eletrônica de íons cátios e ânions em especial para questões mais específicas de Olimpíadas tem um cuidado aí com a distribuição eletrônica anômala ou seja alguns elementos não seguem o que aparece para a maior parte dos elementos e aí eu listei as anomalias principais beleza? qualquer dúvida meu nome é Eurico vocês vão ter acesso aí a e-mail qualquer dúvida mandem mensagem estou à disposição para ajudá-los no que for necessário beleza? não se esqueça de seguir o canal da Olimpíada de Química do Rio no Instagram no Youtube nas várias redes sociais e acompanhe as próximas aulas também abraço gente até mais tchau tchau